As primeiras comunidades quilombolas do estado de São Paulo começaram a ser vacinadas hoje. A lavradora Benedita Ferreira da Silva, de 77 anos, e o líder comunitário Benedito Alves da Silva, de 66, foram os primeiros quilombolas da comunidade Evaporunduva, no Vale do Ribeira, a receber a primeira dose da vacina Coronavac. O governador João Dória participou da cerimônia de início da vacinação. Como os profissionais da saúde, os quilombolas fazem parte do grupo prioritário, já que são mais vulneráveis ao novo coronavírus.